Em 2014 eu ingressei no LaSalle pagando a minha parcela integral, aí não dei conta de pagar, tranquei o semestre e em 2015 eu vim procurar o LaSalle novamente e foi me apresentado o Crede S, que me facilitou, está facilitando para me formar agora. Eu colocaria assim que é fácil, a parte burocrática que geralmente quando tu vai fazer um contrato de crédito sempre tem muita burocracia e eu achei o Crede S muito fácil. Tendo o Crede S eu consegui proporcionar o curso técnico de enfermagem para o meu filho, que já está formado e trabalha comigo hoje, então pra mim é um grande orgulho. Está contribuindo em tudo, no momento que eu consigo pagar a minha mensalidade tranquila, está realizando um sonho meu. Se você precisa e você quer e quer realizar um sonho, é uma ótima opção.